Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. Estamos começando aqui mais um vídeo especial hoje com quem? Fala galera, Flávio Rodrigues, estamos juntos. Miguel, Lucas. O vídeo de hoje galera, eu nunca vi esse vídeo, vai ser o seguinte, nós somos goleiros, nem tão bom assim, mas somos. O objetivo de hoje é imitar defesas lendárias da história. E a primeira defesa que a gente vai imitar é essa aí, solta aí editor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora vai tentar, vamos vendo aqui os moleque que são filmados no ajuda a gente. Vai. Vai. Sim, vamos lá. Aham. Não, 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 não. Aqui l'ha perso, segundo me, Gattuso, porque l'ha visto partire. Não se deve distrair, deve estar com ele. Estamos ainda em pé de 14 minutos. Não, 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 não. Não, não, não. É o tempo do inserimento. Aqui l'ha perso, segundo me, Gattuso, porque l'ha visto partire. Não se deve distrair, deve estar com ele. Estamos ainda em pé de 14 minutos, calcio d'angolo pela França. Botem aí, falem no comentário com quem vocês acham que a defesa foi mais parecida. A minha defesa, ou a do Flávio, que é a defesa do Buffon. Agora vamos para a segunda, que é a defesa do Groen na final da Libertadores. Na final não, na final. Nas quartas. Na final foi contra o Lanús. Nas quartas, a defesa do Groen de mão fechada. Nas quartas eu nascer. Bota aí, editor. Nas quartas, a defesa do Groen de mão fechada.